Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Shark Shock e o vídeo de hoje é a volta de Bosque e Lama Sal Se você gostar, não esqueça de nos apoiar com a tag Shock na loja de itens Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo e agora o jogo acabou de atualizar, velho Sete horas da manhã, entrou o Bosque e Gorduroso, como a gente esperava E também Lama Sal das Palmeiras, uma mistura de Lama Sal, Lebuloso e Paraíso das Palmeiras Não sei nem mais falar, tá? Moleque, dá o seu like se você gosta desses vídeos cedinho Se inscreve no canal e mais importante, apoia a gente com a tag Shock lá Porque saiu de muita gente, beleza? Bom, o patch notes de hoje é uma loucura, cara Ó, Lama Sal das Palmeiras Quando você aperta pra baixar, você vira um item no cenário Tipo, caça aos objetos E, lá no Bosque Gorduroso, chove tacos E quando você come, você se cura E você é forçado a dançar, pelo que eu entendi E aí você fica imune quando você dança Negócio, mano, maluco, não entendi nada, tio Eu olhei aquilo lá e falei, mano, tá bom, tá bom Se os caras falaram que é isso, é isso Quem que sou eu pra brigar? Não, 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 não Mano, que doideira Ah, eu tô até congelado aqui Tô conseguindo falar Tem que pensar muito pra você não Não apertar o CTRL sem querer Ai Ah, ah, aqui é aqui O cara dançou ali Da hora Mano, ó Subzinha voltou, hein Secador de cabelo voltou, moleque Fica esperto Bom, matamos geral Deu, não teve paringuinha aqui Da hora, da hora A gente tem que ir pro bosque agora, mano O cara é uma privada Mais um dia normal no Fortnite Uma privada Andando Mano, os caras são muito loucos, né Eles fizeram um update desse, velho Os caras são doidos, velho Eu fico pensando neles na sala de reunião Assim, aí O diretorzão mó importante Assim É... Precisamos atualizar o jogo É hora de um update Estagiário O que você sugere para o update Em Lamaçal das Palmeiras? É, eu sugiro que Quando a gente abaixe A gente vire um objeto Hum... E você, estagiária O que sugere para Bosque Gorduroso? É, eu sugiro que Chuva... Chuva tacos do céu, né E aí Quando a gente come A gente dança É... Muito bem Vocês serão os futuros donos Desta companhia Vamos fazer um update De vocês Eu... Na moral Só pode ser que é assim Não tem outra opção Vai vir um chudão Ali nesse baú E a gente vai lá para o bosque Para comer uns tacos Porque eu já sou o homem taco aqui, né Homem taco nada Ah, 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 ah Desse jeito eu vou ser promovido A diretor, hein Com essas piadas de alto impacto Diretor da Epic Games Xarope Gomes Bom, galera Você já deu, peraí Deu seu like já? Nossa, saco Você só mendiga like Ah, moleque É o meu trabalho, velho Foi mal Tá mó cedo, mano Me dá um desconto aí Você já tá realmente Deu seu like E aí Humilde Droppou, vira, vira, é humilde Não deu pra não cair nesse cara, velho Mas eu vou usar os Os pads, a gente chega lá, prometo Tô com 11 limbs, velho E eu ainda quase trollei a luta, né Diga-se de passagem Vamos botar um pad aqui, né Fazer a rampinha simples, hein Dá humildade Rampinha simples, me derrube, por favor Eu vou ali, ó, pra ver se tem Opa, tem um cara ali, mano Opa sensual Ua! Plau, plau, plau Aqui é o Zé Taco, mano Olha ela aí Que maravilha Boas-vindas, tá na hora do taco Olha lá Irado, hein O que? O que? Que isso? Mano Beleza, esse é oficialmente O update mais maluco que eu já vi na vida Ih, vai bater de novo Ai, bateu A dança só bate num rolê Entendi Olha a bala, hein Nossa Caraca Por um segundo eu achei que eu não conseguia descer daqui Que eu ia morrer Tá usando bandagem, irmão E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma esse Edith na cara. Mano, que update maluco, véi. Que update doido. Juro que me impressionou na criatividade do maluco, véi. Não, pensa no competitivo. Os caras lá em lamaçal. Transformado em lixo. Parado no chão. Como é que você sabe quem que é quem? Dá pra você cair e ficar na arena lá escondido, mano. Dica aí, ó. Como subir pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1 4 5 5 5 5 6 Toma, filho Quer tomar? Toma Peraí, bebê Dei um tiro no cara ali, deixa eu matar, velho Oh, yes Oh, boy Oh, boy Meu Deus, vamos morrer O que o cara tá fazendo, irmão? Oh, SMGzinha Pra comemorar a volta dela Olha como ela vai Peraí, bro Pra comemorar a volta dela Eu espero que você tenha gostado, moleque Eu tentei ao máximo aí Mostrar tudo desse novo update, velho Se você gostou, não deixe de dar o seu like, por favor Se inscreva no nosso canal, por favor Pra você não perder mais nenhum vídeo E apoia a gente com a tag choque 17 kills, foi isso mesmo, clã? 18 kills, velho Meu Deus, quase um 20 bomb Nesse update, 7 horas da manhã Cara, obrigado por assistir Significa muito pra mim Tamo junto Um abraço pra você E tchau, meu querido 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 E tchau, meu querido